Eu tô aqui pra chamar todo mundo pra ir dia 2 de março, curtir o carnaval com a Cone Crio Diretoria Areia Summer House, esse pico maravilhoso, super moderno e pra fretex Onde você pode curtir Nelson e a Cone Crio Vamos lá, porque caramba é época de rap Eu fiz o segundo voto Três Não adianta duvidar, está minha fé Porque eu tenho tempo Pra ninguém mais não tem tempo Pra ninguém mais não tem tempo Pra ninguém mais não tem tempo 40